Tudo é o que você quer Tudo pode ser perfeito Pode ser fácil se você Perder tudo de outro jeito Fica errado e ficam certas Coisas sem relação Inteligência ficou cega De preocupação O que você quer Não faz sentido Esporte e brilho Não é nada demais São as risadas Estudando estar E morrem 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 Quem escolheu te derrubar Como se eu estou mais do seu lado em você Eu, cinzente, minha roupa não vou me perder Eu não posso ser cheio com a�니다 Escuche que em mim eu vou me avançar Eu posso parar tô se passando Você está mais smarter, meu amor E eu Uzc ESCL pegando Pra trás 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 Pra trás